Eu fui à terra dos bravos Eu fui à terra dos bravos Bravo, meu bem, onde há touros e touradas Bravo, meu bem, onde há touros e touradas É onde dizem que mora É onde dizem que mora Bravo, meu bem, as moças mais engraçadas Bravo, meu bem, as moças mais engraçadas Eu fui à terra dos bravos Eu fui à terra dos bravos Bravo, meu bem, onde há touros e touradas Olá a todos, mais uma reportagem para a RTI e para o Manoel Cadineta Vídeo Hoje estamos na quinta-feira das Figueiras do Pim Estamos no mato, aqui na ganaderia junto à ganaderia de José Albino Fernandes e vamos tentar fazer algumas reportagens para vocês Vamos desde já começar a falar com algumas pessoas sobre esta vinda ao mate Até já Junto a nós temos algumas pessoas que vieram conviver este dia Felizmente o dia está a aguentar-se Permitia muita chuva, mas por enquanto estamos bem E estamos aqui junto a várias pessoas Alguns imigrantes, outras pessoas de cá E uma pessoa que gostou, acostumava a sair comigo Um grande ator do carnaval O seu nome é? João Barbosa Como é que é estar hoje a viver este dia aqui Da festa das Figueiras do Pim? Olha, este logo vai vindo tinta e está sempre bem É conhecido como o Sacostão do Balinho dos Santos Um grande ator, um grande personagem Como é que viu ou está a ver as festas até agora? Logo vai uma coisa para comer e bebeu é sempre festa O terceirense é único Como é que define o terceirense das suas festas? O terceirense é igual aos outros Gosta de comer e beber Mas aquele senhor não é terceirense e está aqui a comer e beber com mais gente E gosta da festa mesmo Bebe um bocadinho melhor O senhor então não é terceirense? É de onde? Ser terceirense é alguém que nasce cá Ou é alguém que tem o terceiro no coração? É alguém que nasce cá e mantém as tradições Surgiu o coração com essa alegria, com essa cultura? Então, olha, eu não nasci na terceira Mas sou mais terceirense que alguns Muito bem O meu coração está na terceira O senhor está a viver aonde? Vivo em Lisboa agora Ok, venho cá só de visita? Não, tenho aqui a ganhar as festas Quando sou convidado para os mordomos para comer de graça Estou cá em todas Como é que está a correr este dia? Está maravilhoso, está muito bem Junto com os meus amigos está tudo sempre bem Não só olhar despesas para ter convite? Não, não, não Para os nossos amigos a gente deseja-lhe o melhor Muito bom, muito bom E está bem Estamos aqui junto a mim um marido Que a gente tem aqui Não há nada melhor que isso, meu amigo Comida e bebida Estamos sempre bem Graças a Deus Bem acompanhados aqui com os nossos amigos Estamos muito bem Graças a Deus, obrigado E junto a mim tem um senhor Que eu lhe devo muito Agradeço muito aquilo que ele fez Para mim e para todos os nossos Que foram à América Os nossos que vão aí Neste caso à diáspora Tens sido um homem com um H grande Com a tua esposa, claro E tens feito muito por aqueles que vos visitam Da minha parte, muito obrigado Hélio Como é que estás a viver estas festas A nossa ida Tu que lhes de cá As nossas festas É sempre uma maravilha Venham cá Que isto aqui As festas Comos e bebes Um convívio Todo o ano Todo o ano Há festa aqui nessa terra Isto agora Claro que já vens há anos Já vim cá todos os anos Isto é para continuar Sempre? É sempre para continuar E já agora também Queria convidar a todos Para ir à casa da Mordona O jantar Que ela convidou Toda a gente para ir lá Muito bem Muito bem Isto é que é convidar A Ana aqui Que não é seu Acho muito bem A senhora como é que está A viver estes dias Como é que está a viver Estas férias Na Ilha Terceira? Estou a viver bem Estou a gostar Saudade Convivo com amigos Família Está correto tudo bem Ora e cá estamos Num grupo bastante animado Aqui com muita comida Muita bebida Gente fantástica Um amigo vai fazer A sua apresentação E como é que está A decorrer este convívio? Ora muito bom dia Antes de mais Para os nossos imigrantes Uma vez que a transmissão Vai passar para os nossos imigrantes Um abraço pelos todos É pena que muitos Ao verem esta situação Gostassem de estar aqui presente Não podem estar Uns numa altura Outros noutra Têm o prazer De cá estar junto de nós Isto é uma tradição Que eu e os Mais o grupo de amigos Que podem constatar Fazemos todos os anos Fazemos os possíveis E os impossíveis Para estarmos Nesta festa É um convívio de amigos Que começa logo de manhã Pela 8 da manhã Com a azáfama De carregar as culas Buscar o gelo O pão E depois é o percurso Até aqui Passamos o dia Em Amém na Cavaqueira Brincamos Rimos Rimos Comemos Bebemos E depois daqui Vamos até à Torada Como é que define O ser Txeirense Porque Açores Somos todos os sorianos Mas Txeirense Tem algo diferente Das outras ilhas É verdade Eu sou uma pessoa Que posso testemunhar isso Já vivi 6 anos Fora da terra E sei o que é Ser Txeirense Por isso mesmo É que A cada dia Que nos juntamos Sentimos sempre A necessidade De estar presente Junto das nossas raízes O ser Txeirense É diferente Também em relação Às outras Nove ilhas Dos Açores Porque nós Conseguimos Oferecer Na minha opinião O maior Exemplo de partilha De convívio Não é que Todas as outras ilhas Que eu tenha estado Me tenha sentido mal Porque para nós Todos os dias do ano São festa Também não A ilusão de óptica Reparamos que Cada Txeirense Não é com uma cerveja Mas com as mãos ocupadas É uma cerveja Em cada mão Isto é ser Txeirense Portanto Eu não sei Se perguntei o seu nome João Simões João Simões Maspo de Sintoro Salsa Vamos ler a Salsa E aí É chegada em casa É chegada em casa Vai Que tal Música E continuamos nós aqui com a festa das figueiras do Paim, no convívio espetacular e juntamente tem aqui a senhora que é, dizem a... Mãe da Manduela Que é a senhora mais antiga das figueiras do Paim, a senhora que deve ter muita história para contar e falar sobre as figueiras do Paim O seu nome e como é que está a viver este dia? Ai, muito bem, é o que eu adoro, então eu já acordo A senhora, como é que viu a diferença de antigamente para agora? Como é que está essa evolução? É mais diferente, mas a gente tem que aceitar as coisas Como eu tenho mentalidade há 16 anos, eu tenho que aceitar a madradiça de agora Muito bem, a senhora não nos envergonhe porque somos um bocadinho mais novos, mas se calhar mais antigos do juízo Mas as velhas também, não são velhas, da idade que nem sou, eu gosto das coisas modernas Este convívio é espetacular com a sua juventude, sente-se bem? Ah, eles andam aí É este o ambiente fantástico da ida terceira Como é que está a ver as nossas tradições, a ida terceira em festa, como é de ser terceira? Na terceira não há uma terceira, a gente sabemos divertir, tudo com respeito e sinceridade E para a frente é que é caminho? Cerveja na mão Tremontes Tremontes com o alho, com o alho para não dizer outra coisa No final de cada época a Taurinha vocês costumam se juntar, é assim que funciona? Funciona muito assim, é o convívio que o pessoal tem, amizade acima de tudo e é manter esta tradição Isto é o mais bonito que a gente leva na nossa vida, é estes pequenos momentos que a gente aproveita E manter, como estava a dizer, isto é uma maravilha E sempre com respeito por tudo e por todos Somos amigos de todos e gostamos é de nos divertir e beber umas cervejinhas e um petiscozinho Isto é consola Eu sei que vocês costumam fazer, eu sei que vocês costumam fazer no final de cada ano Um ajuntamento com as pessoas que gostam, como é que isso funciona? É os amigos dos estores do Rame Grande, deve ser isso que ele traz a falar Exatamente A gente faz isso em Abril antes de começar as Tauradas e depois acabamos em Outubro Que este ano é no dia 28, com os amigos, aquilo é a festa dos amigos do Rame Grande Os estores do Rame Grande É a festa dos amigos da Taurada Acorda do Rame Grande Eu não perguntei o vosso nome, o seu nome Paulo de Sousa Rui Silva Fazem parte deste convívio no final da época e no início da época, é certo? Sim, sim, correto E o teu nome é? É, meu nome da Três Como é que estás a ver este dia e este ambiente? Este dia há 23 anos que não falo este dia, mesmo com Covid a gente vinha para o Mato comemorar a segunda, não, a quinta-feira das Figueiras Peim O seu nome, por favor, e como é que está também a ver este ambiente e este dia de hoje? Este dia de hoje é sempre o dia número um das Figueiras Peim, que é a quinta-feira E o meu nome é José Victorino Miguel E é sempre um prazer estar aqui ao pé de amigos de infância, amigos de escola E também faço sessão das Figueiras Peim, por favor Uma vez estamos aqui junto a uma família que se une para festejar, ou continuar a festejar as festas das Figueiras do Peim O meu amigo, o senhor é de cá, é imigrante, o seu nome, e como é que está a viver este dia? Olha, eu sou imigrante, parti para o Canadá no dia 7 de dezembro de 1978 Já é uns anos, se não me engano são 45 E hoje estar aqui a festejar este dia da festa dos touros das Figueiras do Peim Com esta família do José Esteves, que é uma família maravilhosa E que eu tenho a agradecer da maneira que me acolherem Somos muito amigos e estar aqui neste momento a festejar isso Recordo a minha infância antes de ir para o Canadá, infelizmente com os meus parentes Hoje não estão cá, meus pais, meu irmão, mas a vida é assim E temos que gozoar os dias que também temos para gozoar É uma maravilha a nossa Ilha Terceira Nós aqui recebemos, continuamos a receber bem Tem esta ideia também que nós recebemos bem os nossos imigrantes Isso nem sequer precisa eu dizer que toda a gente que vem aqui Sem ser membro do Canadá, seja membro já de outros países e membro do continente Está-se a ver que a nossa Terceira é uma das ilhas que sabe receber E sabe acolher da melhor maneira possível E isto é a razão de vir tantos imigrantes agora Passar para aqui como o ano passado e este ano E vai continuar com outros programas que vocês têm Vocês acatem essa gente toda para aqui É uma maravilha Só temos a agradecer da maneira que vocês estão A divulgar A divulgar a cultura Além fronteiras Que a gente lá fora já nem sequer olha para os canais de lá A ver os canais todos daqui Muito obrigado a vocês e que continuam Sim senhor, muito obrigado Eu vou-me chegando aqui para o pai da senhora que está aqui a preparar a mesa Uma mesa lindíssima Minha senhora, como é que é a preparação? Como é que funciona? É assim há muitos anos? É assim, normalmente eu nunca venho neste dia assim com tantos preparativos Porque eu estou sempre a trabalhar Eu trabalho na Angra E nunca tenho muita possibilidade de vir cá neste dia O ano passado o meu filho já veio E organizou a mesa sozinho Porque eu estava a trabalhar Este ano como estou mais disponível Então participei também nos preparativos A Malgaria está a correr bem as festas Ainda por cima temos dois casais cá Um deles é o Pedro Sardinha mais a Alice Que vieram de Mississauga Passar umas semanas para a nossa casa E a irmã mais nova do meu sogro Que veio visitar e também passar uns dias connosco Que vieram da Oliveira do Bairro Nós vamos também fazer uma entrevista Dizer-vos que esta senhora é a mãe do famosíssimo José Esteves Um cantador que está a evoluir e muito É já uma certeza da nossa cantoria de pezinhos Um homem que está também a começar a escrever banhinhos do Carnaval E que é de facto uma pessoa sobejamente conhecida Com muita qualidade e com muita poesia Vamos até junto aqui desse casal Não vem embora Os senhores vieram de onde? O vosso nome? Sim Eu sou a Tília Tília Esteves Sou irmã do Sr. José Luciano E sou do distrito de Tabeira E vivo em Oliveira do Bairro Como é que está a viver esta asafama? Esta forma de viver e de ser as nossas festividades? Adoram Adoro tudo O próprio verde e tudo é uma maravilha Adoram É encantado Muito bem-vindos aqui à nossa terra O seu nome por favor O Otávio de Alphonseca Neves Como é que está a viver esta vivência da ida de Cheira? É a primeira vez e pelo ser desfeito O ambiente é bom? Sim senhor É assim As pessoas ficam emocionadas Mas é com muita alegria E vamos agora passar a falar com o José Esteves Espero que venha junto de mim Ter aqui com a sua mãe Como disse há pouco A senhora mãe aqui do José Esteves José Esteves Obrigado pelo convite E acima de tudo Muitos parabéns para este dia Para esta bonita mesa Como é que isto está a viver? E como é que se vive este dia? Isto é daqueles dias que a gente passa quase o ano todo à espera dele As quinta-feira das feiras de Paim Para a gente Sempre foi aquele dia Que nos trouxe ao mato todos Para juntar os amigos e a família Muito mais do que nas festas da praia Até porque nas festas da praia Não há grandes oportunidades deste tipo de convívios Como se faz aqui Portanto Sempre me lembro De na quinta-feira das feiras de Paim Faltar a escola para vir para o mato Porque os meus pais E portanto Agora É um gosto Continuar este Este peixinho que eles me passaram deste dia E depois tentar passá-lo Também para os meus amigos E para os outros familiares E portanto É sempre um grande gosto Vir aqui acima E ver todo este ambiente Que ainda existe Na quinta-feira das feiras de Paim A ver se isto continua sempre O tempo estava muito a chuva Mas continua Infelizmente São Pedro está bem com a gente Isto vai correr banho hoje Para continuar este processo Claro Exatamente Espero que sim Vou fazer a minha parte E acho que A gente está olhando aí À volta também Há muita malta nova da praia Que ainda vive este dia Como os seus pais viviam Como os seus avós viviam E portanto Acho que As feiras de Paim Nesse aspecto Está muito bem servida Sim senhor Muito obrigado E aqui estivemos Uma conversa com O nosso amigo Jesteves E a sua mãe E é sempre um prazer Como já disse E repito muitas vezes Trabalhar para a RTA Para o Manuel Caneta Vida O meu nome é Rua Nogueira Atrás das câmaras O Norato Lourenço Um abraço E vamos continuar por aqui E és linda E és linda És linda És engraçada És linda És linda És engraçada És engraçada És uma bonita amante Bonita amante Viva o meu bem És linda És linda És engraçada És linda, és linda, és engraçada És engraçada, és uma bonita amante Bonita amante que vou, meu bem Tudo, tudo, tudo que é bom tens contigo Tudo, tudo que é bom tens contigo Ai, tens contigo, só te falta ser constante Ai, ser constante, vivo, meu bem Tudo, tudo que é bom tens contigo Tudo, tudo que é bom tens contigo Ai, tens contigo, só te falta ser constante Ai, ser constante, vivo, meu bem Ser pé, ser pastor, lidar na serra Ser pé, ser pastor, lidar na serra Lidar na serra, braços nos faces vermelhas Assim vermelhas, vivo, meu bem Ser pé, ser pastor, lidar na serra Ser pé, ser pastor, lidar na serra Lidar na serra, braços nos faces vermelhas Assim vermelhas, vivo, meu bem Esta vez estamos junto aos mordomos Como vêem, estão bastante atarafados Mas vamos tentar fazer uma pequena reportagem com eles Amigo, como é que está a ser este dia Como é que está a decorrer as festas das figuras de Pinho? Está a correr muito bem Estamos no último dia da festa Esta é a quinta-feira É a quinta-feira famosa das figuras de Pinho E está a correr bem Estamos todos alegres, estamos todos contentes E vamos para os touros daqui a um bocadinho O seu nome é? Nuno Como é que está, até agora como é que foi as festas? Qual foi o ponto mais alto? É hoje? Ou tem sido umas festas bastante interessantes? Para aquilo que eu tenho visto A quinta-feira das figuras de Pinho É sempre o ponto mais alto da nossa festa Mas até agora têm sido bastante divertidas As pessoas têm comparecido Que eu acho que é importante Porque estas festas são A gente trabalha é para as pessoas Para elas poderem desfrutar da festa E pronto, tem sido isso Tem sido a alegria Que é isso que nos caracteriza como diferentes Amigo, já agora só uma pequena pergunta A nossa juventude é fundamental Para a continuidade das nossas festas Cada vez mais os nossos homens estão a dar continuidade A este processo Como é ser mordomo Numas festas assim? Eu quando era jovem Com 20 anos já fui mordomo das festas de Pinho Em 2000, 2001 Depois fui mordomo da minha rua E agora voltei a ser mordomo das festas de Pinho Eu acho que Se quem gosta não avançar Quem não gosta não vai avançar Exato, o seu nome é Ricardo Como é... Quantos mordomos são? Ou todo? E são em casais? Somos 14 mordomos Não, não, não Somos 10 mordomos masculinos E 4 mordomos... Epá, os vais fortar! Femininos nesse caso Nesse caso Muito bom 14? Sim, são 14 mordomos O que é muito bom Já há mordomos para o ano? A festa é para continuar? Sim, não, não Sai 5 e entra 5 novos Foram nomeados de segunda-feira na festa à noite Fica sempre uma base Para a continuação Cada um que entra é por 200 Só que não entra todos novos Entra uns, depois entra outros E há sempre uma base que fica Como é que está a decorrer as festas? Como é que está isto e o dia de hoje aqui no mar? São Pedro ajudou? Ajudou bastante Nós estávamos todos ontem à noite com medo Com muito medo Estava muita chuva Espera um bocadinho agora Mas, felizmente, o tempo mudou Está um tempo espetacular As Figueiras de Pémio estão aqui em Pace Como todos os anos Eu já venho desde pequenino Venho aqui a... Essa tourada Tipicamente a quinta-feira das Figueiras de Pémio É famosa na ilha toda Nos Açores todos E o mundo todo Porque há muita gente de... Que vai... Emigrante Que estão a seguir nós As festas estão a correr bem Ontem foi um dia de chuva Pronto Acontece Mas correu bem Mas correu bem Sim Correu bem Aqui está a correr bem O dia ainda é muito comprido Há muita coisa para se fazer ainda hoje A terceira é única A terceira é única É um disparate Mas isso é um espetáculo Está tudo a correr bem Eu quero frisar aqui uma coisa Que esse grupo de mordomos Que a gente tem este ano É espetacular Os outros anos também foram Mas este ano é o ano que Sou mordomo por primeiro ano E estou para o ano também Vou estar para o ano Se Deus quiser É um espetáculo Nós fazemos isso Por amor à camisola Mas isto dá muito trabalho Dá muito trabalho As pessoas não imaginam O que é que é organizar Por exemplo Uma função A legisla de uma função É incrível É incrível Os terceirantes Muita gente só quer terceirense Tem uma ideia Mas As pessoas de fora não As pessoas de fora Nem pensar Nem pensar Nós terceirenses Temos ideia Que sabem o que é que se faz E hoje em dia Ponto Às vezes as coisas estão Um bocadinho facilitadas Já não se mata A vagas Mas é assim Mas está a correr bem Bem como é uma comissão Bastante grande Como foi referido há pouco Junto a mim Tenho o meu amigo Gerardo Teles O Gerardo Como é que está a ver Como é que estás a ver Esta festa O ambiente da comissão Está maravilhoso É uma equipa excelente Fantástica E é a primeira vez Que entro Numa comissão De festas E espetacular Maravilhoso Esta quinta-feira Das Figueiras de Painha É famosíssima Famosíssima Muito já tradicional Vindo aqui ao mato E toda a gente participa Toda a gente está para a gizinha E da praia E de arredores Vem amigos E familiares Toda a gente Vem aqui festejar Aqui a celebrar A quinta-feira Das Figueiras de Pai A experiência foi boa É para continuar Para mim é Sim Temos mais um ano E estamos já com vontade De tentar fazer o melhor Para além das festas em si Também tem mais uma componente Importante Que é gerir E fazer Uma festa com o Espírito Santo Como é que funciona? Começámos com as sopas Hoje em agosto Os três Tem uma semana Que é só os três E hoje vai Toda a gente Que quiser participar Lá no nosso império E depois também Conseguem fazer Algumas coisas E em agosto Fizemos o nosso Almoço Também dos imigrantes Que participam muito Também Ativamente Na nossa festa E com o qual A gente agradece imenso E é uma parte Muito importante Para a nossa festa E ajudam-nos E querem-nos sempre E telefonam-nos E mandam-nos E mensagens E para o ano Se calhar Queremos fazer uma visita A eles A uma comissão Quero fazer Bem e agora Mesmo há pouco O nosso amigo Nuno Cabral Disse que eu só sabia Contar até 20 É sinal que é uma comissão Bastante grande E com muita gente A cooperar e a trabalhar Como é que está a ver Este dia Como é que viu as festas? Eu acho que este ano Foi muito bem O São Pedro foi nosso amigo Até ontem Digamos assim As coisas Estamos felizes Foi tudo bem Acho que as pessoas gostaram E isso é uma alegria Para todos Para nós também O ambiente Para aquilo que já ouvi E já me disseram É que é muito bom Entre vocês A comissão É Isto é uma comissão Que nunca muda Todos de uma vez Sai uns Entram outros Então o espírito Nunca desaparece É sempre o mesmo E acho que isso Até é uma vantagem Mesmo assim As pessoas Que já estiveram aqui Há 7, 8, 9 anos Continuam a ajudar E aí a aparecer Isso é quase como uma família Este é um império Que muita gente gosta dele Temos muitos amigos Na diáspora Também queria dar Uma saudação especial Para eles Cada um dá um bocadinho Cada um dá o que tem E as coisas vão para a frente Não é? Costumo fazer essa pergunta E de ser uma terra única Não desfazer nas outras todas Nós divertimos Divertimos o povo E temos tempo para tudo É Uns têm lagoas Outros têm Montanhas muito altas A gente tem essas festas E essa Essa alegria De receber a mãe E de conviver uns com os outros Para mim Acho que na China É ira certa Eu acho que sim Eu acho que sim Olá e continuamos por aqui Desta vez falando com a senhora Isméria E também com a outra mordoma Mais pequenina Que é Vitória É mini mordoma Para aquilo que eu sei É uma comissão bastante grande Como é que está a ver O ambiente da comissão em si As festas E este dia de hoje Olha Começado pelo ambiente O ambiente na comissão É espetacular Tem vindo a melhorar De ano para ano Porque cada vez Entram mais pessoas E E há sempre uma passagem Dos que estão a sair Que é o meu caso Para os que estão a entrar E é sempre um ambiente de festa Muito Não saem todos ao mesmo tempo Vão renovando Ninguém sai Ninguém sai Muito bom No meu caso Eu o ano passado Disse que ia sair Não me deixaram E eu disse ok Eu fico mais um ano Para passar o testemunho Mas entretanto Entalaram-me Nomearam-me O meu marido Portanto Não vou Ou sei totalmente Fico aqui a dar Este dia de hoje É um dia muito famoso Muita gente O São Pedro Tem a ajudar Como é que está a ver Este dia de hoje Uma trabalheira O mato das figueiras de painha É sempre um dia em grande Há malta aqui Que já tira o dia de férias Logo no início do ano Que é para não haver dúvidas Quer chova Quer faça sol É para o mato que se vai Muitas crianças Faltavam à escola Para vir para o mato É verdade E acho que continuam a faltar Acho que sim Aqui o exemplo A nossa mínima ordoma Como é que estás a ver Este dia Gostas das festas Gostas do speed Que tem O ambiente Gostas disso? Sim Como é que vai ser a continuação Das festas das festas Das figueiras de painha E de outras tradições Sim E o meu irmão também quer ser E o irmão também quer ser Portanto isso é para passar Gerações Quer dizer que as festas Nas figueiras do painha Nunca mais vão acabar Sim Pela vitória não Não sei Pela vitória não acabam Tu vais dar continuidade a dançar Não vai nada Vás, não vais Deve ser É assim E como é que vêem os nossos imigrantes A vinda deles cá É fundamental Claro que sim Fazem parte da festa Estamos sempre à espera deles E é sempre uma mais-valia Quando eles vêm Quando contribuem Quando nos ajudam É uma... De colorida ao outro Sim, completamente E a alegria Que trazem à festa Da saudade E de reviver a festa É espetacular Olá E junto a mim Tem aqui o senhor Carlos Barrera Carlos Barrera Um homem que já está Há muito ano Ligado às festas Da figueira do painha Como é que está a ver Este ano Como é que estão as coisas De acolher O ambiente entre a comissão Não O ambiente entre a comissão Excelente E as outras comissões Estiveram comigo Nos últimos sete anos também Sempre no grupo De muito unido Por aí temos todos De parabéns Como é que está a ver Este dia de hoje Esta safra Este ambiente todo aqui Esse dia de hoje Há 70 anos atrás Era o melhor dia Enfim De virmos ao mato Nas festas Das figueiras do painha Toda a gente Há 70 anos Tinha forma De cá chegar Uns vinham de bicicleta Uns vinham a pé Enfim Era uma forma diferente Mas as festas Das figueiras do painha Eram as festas Da praia da Vitória Praia da Vitória Só tem festas A partir de 1978 Portanto as pessoas Da praia Celebravam As festas da praia Como sendo as festas Das figueiras do painha Do local em si Muito bem Foi muito interessante Falarmos com o senhor Por causa dessa explicação Porque muita gente Não sabia A juventude continua A juventude continua A juventude continua ativa Continua a ser fundamental E importante Para a nossa tradição Era muito importante Que a juventude Não deixasse De forma alguma De fazer desaparecer Essa tradição Mas o que se mantém Mas o que se mantém aqui É o facto Dos estatutos sól Nos permitirem Ter seis mordomos E neste momento Somos 20 jovens Estamos aqui E considero-me Um jovem como eles Que a ideia É integrar Já esses mordomos Como também Os filhos já têm A camisola Dizendo mordomos júniores Fazer com que eles Também cresçam Com o império da caridade E não se acabe a festa O império está lindíssimo Vocês continuam a fazer obras E vão continuar Fala-me um bocadinho Sobre aquele império Que além disso Bem colocado Não O meu projeto Sempre que vim para cá Como homem do turismo Foi de facto Agora em outubro Inaugurarmos O centro importativo Vai ser um dos primeiros impérios Que vai ter um centro importativo Está em bom andamento Julgo que mais tardar Outubro de novembro Verá-se a inaugurado E a seguir De imediato Vamos avançar com a casa Chegamos assim A casa do Espírito Santo Bem necessitamos Mas estamos da ajuda De todos Os nossos imigrantes E faço sempre essa pergunta Porque São fundamentais Para o crescimento Da nossa terra Para dar colorido Como deve-te saber Rui Eu sempre me envolvi Na comunidade de imigrantes Desde 1976 Que visitei os Estados Unidos E Canadá E sem aquelas pessoas Nós não éramos De facto nada Elas fazem-nos muita falda Para animar Não só as festas de verão Como também as festas De vindo do Espírito Santo Mas para além disso Queria relembrar também Que nós somos O único império Que tenha conhecimento Oficial Que organizamos Já há seis anos A festa do imigrante Na academia da praia Com excedência Da Câmara Municipal Fazemos o almoço Do Espírito Santo Com coroação Na matriz da praia E cortejo Até à academia Integramos-se A comunidade do imigrante Quando estou a falar Estamos a falar De 400 pessoas Que se integram No cortejo Do divino Espírito Santo Nas festas da praia Com os nossos imigrantes São os que coroam São os que levam As incignas São os que levam As... Enfim Que é que De facto Dá um plurido Lindíssimo Aquela festa Como disse a Boca Conduamos por aqui E juntamente Tem o senhor Ricardo Toste Para aquilo que eu ouvi dizer O senhor é o tesoureiro Sim, sim Só Como é que está a decorrer As festas Como é que está a decorrer Este dia de hoje O dia está a correr Muito bem As festas Desde o início Correram Muito bem O tempo agora Começou a virar Mas de resto Tem tido uma afluência Muito superior Ao do ano passado Isto é uma comissão Com muita gente O que é bom Somos 13 mordombos E estamos estado Já estamos a preparar Essas festas Há alguns meses E hoje é o término Das festas E tem corrido Tudo muito bem E portanto Nós estamos aqui Para os nossos irmãos Também se divertirem E celebrar o Espírito Santo E para Lindíssimo Falando do Espírito Santo O Espírito Santo Vocês têm um projeto Temos um projeto Para o futuro Aliás foi apoiado Para a Grater E agora vamos inaugurar Que é o centro Deputativo do culto Do Espírito Santo Estamos a preparar As peças E as imagens Para pôr lá No Império A dispensa foi toda Remodelada Para dar Era com o Espírito Portanto Aquela Aquele ambiente Do Espírito Santo Agora Vamos O próximo projeto Nós chamamos A Casa das Sopas Estamos Estamos a trabalhar nisso E vamos esperar agora Para ver a próxima A próxima A próxima fase Deste império O restante É as nossas festas Que este ano Estão a correr muito bem Um império muito antigo Muito bonito Muito bem situado Um império Que já é muito antigo E neste momento Há uma coisa Que é muito importante É passar Às próximas gerações As traduções E isto tem cada vez Se sinto mais difícil E tentar integrar As gerações mais novas Graças a Deus Temos uma geração Mais ou menos Da mesma metade Agora na comissão E temos tentado Tentado incutir De maneira Que as pessoas Depois Tentem Tentem Divulgar O culto Do Divino Espírito Santo O culto Teu O cara linda Não saias de noite Que há voar E antes Estrelas Tocam virão O cara linda Por o azul É madrugada Lá vai Lá vai E a tarde A terra Toda Concebeu Mas agora Pra tudo Vem dar Vai ser carinhoso A toda A gente É madrugada Lá vai Lá vai A terra Serra Toda Concebeu Mas agora Pra tudo Vem dar Vai ser carinhoso A toda A gente Oh O José O José O Florento Não digas A tua Amada Eu passei A tua Porta Ao ruir Da madrugada A madrugada Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai A terra Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Obrigado.